A animação não faltou nesta sexta-feira para os idosos do Centro Dia. Com o objetivo de incentivar a cultura popular e resgatar a memória dos idosos, as atividades aconteceram no Centro Dia do Idoso. Nós estamos tendo a oportunidade não só de abrir a virada cultural, que vai o mês de setembro todo, mas principalmente de oportunizar os idosos a memória afetiva realçada deles. Além da apresentação folclórica, os idosos puderam conferir a exposição com figuras e objetos da antiguidade. Dona Marlene aprovou o projeto e falou da importância de se sentir bem praticando atividades do Centro Dia do Idoso. Para mim mudou muita coisa, porque essas coisas que passavam de folclórica antigamente, eu nem pensava que ia voltar a passar. E eu estou revivendo tudo. E em todas as peças eu estou participando, em tudo eu sou muito animada, gosto de falar, já vou ler uma poesia, então eu gosto muito. Assim como a dona Antonieta, que também fez parte das atividades. Eu estou adorando. Estou muito feliz de estar aqui. Feliz mesmo. Porque aqui não é bom, é maravilhoso. Eu era muito triste, porque eu moro sozinha, só eu e Deus. E eu vivia muito triste na minha casinha ali sozinha. Ai, aqui está maravilhoso. Se me tirarem daqui, eu vou sair, mas vou sair chorando. Em Campos, a Superintendência do Envelhecimento Saudável atende a 35 mil idosos que são assistidos pelo município. Nas quatro casas de convivência do município, além do Centro Dia do Idoso e também da Colônia de Férias do Farol de São Tomé. Para o mês de setembro, comemorado o Dia do Idoso, uma vasta programação está sendo preparada, com exposições, café literário, mostras de poesia, além do tradicional baile da maturidade, que acontecerá no fim do mês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.